Eu sou muito animado, muito divertido, eu gosto de interagir muito com o cliente, eu gosto de viver o manhã do cliente. Esse é o meu grande diferencial com as pessoas fotógrafas que pensam em ser comercial demais, pensam em fazer com que o dinheiro da fotografia seja a sua vida realmente. Não, eu faço com as minhas imagens, que a alegria das pessoas seja a minha vida hoje. Se você conseguir um profissional que consegue guardar na sua imagem a emoção, o momento, ele não pode faltar na sua festa nunca. Nunca. Se inscreva no canal.